de novo fala galera, Fernando aqui começando mais um vídeo no canal e se você é nofuro aqui seja muito bem vindo a mais um vídeo, vocês já viram né, meu youtuber mirim aqui, me imitando no começo do meu vídeo aqui, então é o seguinte galera, no vídeo de hoje vou fazer um vlog para vocês aqui, de tudo que vai acontecer, acabei de chegar aqui em casa agora, a gente estava lá em Santa Fé, a gente saiu para fazer um piquenique, o vídeo do piquenique vai estar saindo lá no canal da minha esposa, então para você que não segue ela, não é inscrito no canal dela, já vai lá e se inscreve, vou estar deixando aqui no link da descrição, olhem aqui no canal dela, então vai lá também e confere esse vídeo, está muito legal demais, então é isso gente, cheguei aqui em casa agora, vou pegar meu like, para a gente ir lá para casa da vovó, hoje a gente vamos fazer um churrasco lá, um churrasquinho, então espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ative o sino das notificações para não ficar de fora de nenhum vídeo, não perder nenhum vídeo, vamos filho? churrasquinho? vamos filho? o que que nós vai fazer? churrasco! churrasco! na onde? onde nós vai agora então? churrasco! e aonde que a gente estava? aonde que nós estava? no pique? no piquenique! no piquenique? sim! então é isso galera, vou guardar as coisas aqui, vamos arrumar as coisas, vou para lá assim que eu chegar lá, vou começar a acender a churrasqueira, vou mostrar tudinho para vocês nesse vlog de hoje, então fui! bom galera, chegamos, vou meter meus carvãozinhos, acender aqui, preparar meu nargs, aqui está a reta escalada, sei lá o nome desse trator aqui do Davi, já trouxe a JBL para dar um somzinho, só nós, o vô dele já está ali brincando de trator com ele, e vamos... meter o carvãozinho acender aqui, vou colocar no fogão mesmo, porque estou sem meu acendedor, deixo para o autorar, e nossa carninha já está aqui no jeito, e daqui a pouco vamos meter fogo, porque essa geladeira não quer fechar, já vamos começar a preparar aqui, essas preparações, para quem não assistiu o vídeo do presente do Davi, corre lá no canal, que tem vídeo lá, desse trator que o Davi ganhou, e é isso, daqui a pouco eu volto com vocês. vou pegar uma carreta, cada carreta bonita rapaz, olha lá, que que é? é carreta onde eu trabalho, passa de pé de um campuim, mas tem cada carreta, cavalo, você quer comprar? vou pegar uma carreta, vou pegar uma carreta, vou pegar uma carreta, vou pegar uma carreta, não é? é... mas são uns 80 reais, é mais um... aqui o bombeiro, olha o bombeiro aqui, olha... uhuuu... ai meu Deus do céu... quero gostar tanto de uma terra assim galerinha, então é isso... já eu volto com vocês... eu quero com o bombeiro... show? galerinha, seguinte... já coloquei algumas linguiçinhas na grelha, minha sogra está... descongelando uma carninha de porco lá, uma bistequinha... vamos colocar essa carne agora, essa carne a gente pegou no mercado aqui em Mariel, uma carne muito top... a gente fez um churrasco sexta-feira passada, eu não fiz vídeo... e essa é a mesma carne do churrasco de sexta passada... então a gente foi lá de novo, compramos a mesma carne e vamos fazer o mesmo churrasco... então eu espero que vocês gostem... vamos colocar essa carne na grelha... olha aqui gente... que coisa linda, chega mais perto mãe... olha essa carne galera... top... olha esse tempero... sente o cheiro aí, sente o cheiro aí galera... misericórdia a criança com a faca na mão gente... meu Deus... que top... nossa esse tempero deles aqui é muito... muito... mara... muito top... gostoso demais... olha isso aqui... olha isso... ai a gente comeu sexta-feira passada... tava top essa carne... o que você quer quando eu não... só um churrasquinho entre a gente mesmo aqui galera... põe açúcar para ele lá vô... não é muita coisa... olha lá o vô vai pôr filho... é... para você que não assistiu... o último vídeo do canal... a gente fez uma pistinha... de carrinho ali na terra... mas ela já não existe mais... o cachorro já pisoteou tudo ali... já não tem mais pistas... tem uma angola gritando ali... ah gente... e seguinte... para você que assistiu o vídeo... aqui das angolinhas... que nasceu... galera... infelizmente... o nosso cachorro aqui... o Thor... ele deu um jeito de passar... para o lado de lá da tela... e acabou com todas as angolinhas... e a angola fêmea também... é... a angola fêmea também... eu não preciso nem falar como que foi... é... acho que vocês vão entender... eu acho que eu nem posso falar isso aqui no YouTube também... é... mas é isso gente... só sobrou uma angola aqui... e um pombo... o resto ele... acabou com tudo... então é isso... para você que não assistiu... corre lá assistir também... que o vídeo está aí no canal... e o vídeo de hoje... é o nosso dia a dia aqui... um vlog para vocês... e é isso... espero que vocês gostem... você está ajudando o rapaz... olha a cor dessa criança gente... você está ajudando... gente... esse aqui é o meu ajudante no churrasco... todo churrasco que eu faço... ele está aqui me ajudando... bom galera... então é isso... espero que vocês gostem... deixa o like... se inscreve aqui no canal... não esqueça de ativar o sino das notificações... para não ficar de fora... de nenhum vídeo... e é isso... vou ficando por aqui... vou encerrando esse vídeo por aqui... está derramando o filho de suco... então é isso... até o próximo vídeo galera... tchau...